No dia 20 de novembro é celebrado o dia da consciência negra. E, em virtude disso, hoje nós recebemos a visita do professor Antônio Cláudio, aqui no nosso estúdio, para falar um pouquinho sobre a segunda amostra fotográfica. E aí, professor, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Primeiramente, queria agradecer o convite e parabenizar a você e a toda a sua equipe por essa divulgação e convidar a todos a participarem dessa segunda amostra fotográfica da Escola Municipal Ana Lúcia Magalhães. O objetivo é justamente a identificação de cada aluno, a cor da sua pele. Porque quando a gente chega na sala e diz, olha, o projeto vai se basear da seguinte forma, você vai pegar um celular ou uma máquina fotográfica e você vai tirar foto de uma pessoa que você considera que tem a identidade negra. E aí vem o primeiro questionamento do aluno, vem e levanta a mão, professor, e eu posso tirar foto porque eu sou branquinho? Aí eu digo, não é questão da cor da pele. Todos nós temos essa miscigenação. Se for fazer uma pesquisa no seu DNA, ou então for fazer uma pesquisa em sua família, vai ver lá que tem essas raízes africanas, as indígenas. Então, todos nós fazemos parte dessa identidade negra. E o projeto acontece, então, amanhã, no dia 13, na Barraca da Gávea? Isso. Amanhã, na Barraca da Gávea, que é um parceiro nosso antigo coreolano, com quem manda um abraço, certo? Vai acontecer, primeiro, a abertura dos alunos através de um musical. Um aluno vai tocar um violino que tem esse dom lá na escola e vai apresentar uma música. Depois nós vamos prestar homenagem a três pessoas aqui que trabalham com essa questão da consciência negra dentro aqui do nosso município. E no final, vai ser justamente as 20 fotografias que vão ser expostas e vai ter um corpo de jurado que vai escolher as três melhores fotografias que serão premiadas. Então, o evento é aberto ao público, mas quem pode concorrer ao prêmio da fotografia? Só os alunos. É específico dos alunos. Foram, basicamente, 220 alunos que participaram, cerca de aproximadamente 180 fotos. Dessas 180, foram selecionadas 40. Dessas 40, foram selecionadas 20. E essas 20 que vão ser expostas amanhã. O lançamento lá na Barraca da Gávea, do dia 12 de novembro ao dia 12 de dezembro, lá no foyer do Cine Teatro, lá no centro, Láudio Freitas. Então, só para frisar, a exposição vai ficar lá no Cine Teatro, no centro? Isso, vai ficar lá. Primeiro, até para a valorização deles mesmos que tiraram a foto, eles se sentem gratificados quando vem aquela foto, aí traz os parentes, traz a mãe. E a gente também, quando se encerra essa atividade, a gente devolve a foto ao aluno para ele levar para casa. Então, agora vamos aproveitar a oportunidade para convidar o pessoal para comparecer lá no evento amanhã. Venha, prestigie, é um evento que a gente faz com todo amor há dois anos. A gente tem o apoio da Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal de Láudio Freitas, que já desenvolve essa atividade com a gente. Os pais também sempre estão presentes. Então, convida a todos, ou na Barraca da Gávea amanhã, se não puder ir lá no Cine Teatro, para prestigiar que os meninos hoje em dia merecem esse apoio da gente. Obrigado. Então, participem. O convite está feito. Legenda Adriana Zanotto